com 101,3 MHz, Canxerê, Santa Catarina. Os bastidores da política, a informação com credibilidade, aqui no Rádio Café, com Guilherme Rosa. Aqui você tem uma voz. São 8 horas e 2 minutos aqui no Rádio Café, amanhã de sexta-feira, para você que nos ouve em toda a grande região oeste, são 30 mil watts de potência levando informação para você, a gente vai conversar agora com o deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil, porque há uma carrada de recursos vindo para a nossa região. Deputado, prazer em revê-lo, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês. Estava aqui comentando nos bastidores, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e quero já, de antemão, deixar a minha solidariedade com todos os nossos irmãos gaúchos. Deputado, além da situação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina agora também começa a passar por essa dificuldade. A gente conversava com a coordenadoria regional da Defesa Civil recentemente, e ele disse que a gente não vai ter as mesmas proporções de chuva ou de impacto, mas essa região que faz, divisa com o Rio Grande do Sul, acaba sofrendo um pouco mais, né? É verdade. Na verdade, eu estava com dificuldade de dormir hoje até um pouco mais tarde, então, 5 horas da manhã eu já estava acordado, e eu estava assistindo à TV, é de chorar, viu? Então, fica o exemplo para que a gente cuide. E, claro, tem situações que são urgentes, não dá para fazer nada, não dá tempo de nada, mas lá nós já tivemos 29 mortos e 60 desaparecidos, então, ali quase 100 pessoas já, enfim, afetadas nessa situação. Então, fica o exemplo para que Santa Catarina cuide qualquer sinal de alagamento, as pessoas têm que sair de casa, pedir socorro, pedir ajuda, e é hora também de nós manifestarmos aí, todos nós, a nossa solidariedade e ajudar, né? É uma situação bem complicada. Santa Catarina tem que estar em estado de alerta e temos que tomar o máximo de cuidado possível. O governo do estado, através da defesa civil, está atento, nós estamos atentos, sempre em contato também, para poder auxiliar naquilo que estiver ao nosso alcance. Deputado, vamos falar de coisa boa, porque o senhor tem vindo as últimas vezes que veio para a nossa região, veio para trazer recursos, para fortalecer laços, e como é que está a sua agenda aqui pelo Oeste nessa semana? Estou muito feliz em voltar para cá de novo, se não me engano, essa é a quinta vez depois de eleito, e nós estamos um ano e um pouquinho no mandato, porque nós começamos no ano passado, em fevereiro, nós estamos trazendo cerca de um milhão de reais aqui para a região, um pouquinho mais, para a Xancherê, 300 mil reais. Nós temos o nosso coordenador regional, que é o Colelo, que é aqui de Xancherê, portanto, Xancherê está bem contemplada com o nosso mandato, e é uma alegria poder vir aqui e, através desses 300 mil reais, ajudar o Corpo de Bombeiros, também a infraestrutura e a saúde. E o nosso mandato está à disposição da população, evidentemente que, por eu não ser aqui da região, muita gente não me conhece ainda, mas gostaria que as pessoas procurassem nas redes sociais, deputado Marcos da Rosa, nós temos ali o nosso gabinete online, e estamos à disposição para ouvir as sugestões, indicações e atender os pedidos aqui, tanto quanto possível. Mas, como eu disse e repito, é muito bom poder vir aqui, receber o abraço da nossa gente, do nosso povo, aqui de toda a região, distribuindo recursos, podendo abraçar as pessoas, os prefeitos, lideranças políticas, e é muito bom quando a gente vem e eles veem que a gente não veio para cá só para pedir voto, na época da eleição. Mas, como eu disse e repito, já é a quinta vez que estou aqui depois de eleito. Bom, deputado, falando sobre essa situação, por mais que trazer recursos para a região seja algo benéfico, algo positivo, além disso, como é que está a sua atuação lá na Assembleia Legislativa? Então, eu sou um deputado, você sabe que eu tive uma trajetória numa Câmara Municipal, fui três vezes vereador, fui presidente da Câmara, fui presidente prefeito, perdão, em exercício. Então, a gente tem uma certa experiência política e sempre a minha trajetória sempre foi de dormir tarde e acordar cedo. Então, hoje eu faço parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa, criei três frentes parlamentares, porque quem está na mesa não participa das comissões permanentes. Então, para poder colocar em prática as minhas bandeiras, que são desde sempre, eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense de Proteção à Vida, onde a gente fala muito com, especialmente as escolas, sobre a família. É um filtro a mais também, a mais contra tantas ideologias que vêm hoje, através de projetos, até mesmo de leis, que são contra, especialmente, a família tradicional. Também criei a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que são aqueles antigos centros de recuperação. Tantas pessoas hoje precisam, e é difícil quem não tem na sua família, se não um filho, um irmão, mas às vezes um primo, primo segundo, enfim, alguém da família que, infelizmente, se enveredou pelo submundo das drogas, né? E aí, esses centros de recuperação, as comunidades terapêuticas, fazem um trabalho fundamental e prescindível na recuperação dessas pessoas. Então, essa nossa Frente Parlamentar tem esse intuito de apoiar, de ajudar, de auxiliar essas comunidades terapêuticas. E também a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, inclusive em Hervaldo Oeste, nós conseguimos levar uma escola dessas. Vocês sabem que o governo federal não apoia mais, né? As Escolas Cívico-Militares foram criadas através de um decreto do ex-presidente Bolsonaro, e o Lula, infelizmente, cortou, né? Não financia mais pelo governo federal. Mas, graças a Deus, o nosso governador do estado, o Jorginho, abraçou essa causa e está financiando pelo governo do estado. Não sei se vocês conhecem bem o modelo de educação de uma escola cívico-militar, mas todos os índices melhoram, né? Então, o IDEB melhora, aquela questão da evasão escolar diminui, violência verbal, violência física, todas essas questões diminuem quase que 80%, 90%. Então, é algo que está dando certo. Então, nós criamos também essa Frente Parlamentar para apoiar, para que as que já existem não acabem, não sejam extintas, e que outras novas escolas cívico-militares, porque existem muitos pedidos, nós viajamos aí constantemente o nosso estado, de norte a sul, leste a oeste, e são muitos pedidos de pais, especialmente, que querem que os seus alunos estudem numa escola cívico-militar. Certo. Deputado, é importante a gente falar também, a gente vive um ano de eleições, né, e a União Brasil é um partido que tem crescido significativamente, aqui em Xancherê também, o Caleb, que é o atual presidente, tem feito um trabalho significativo aqui no município. Como é que o senhor vê esse crescimento da União Brasil em nível de estado? Olha, Guilherme, embora eu não seja partidário, assim, fanático, eu nunca mudei de partido desde quando eu me filiei pela primeira vez, na época, no Democratas, que hoje é a União Brasil, porque a União Brasil é a fusão do Democratas e o PSL, as pessoas não ligam muito para partido, mas para que elas se situem, o União Brasil é a fusão do Democratas e o antigo PSL, o PSL é o antigo 17, lá, o partido que era do ex-presidente Bolsonaro. E ele é o terceiro maior partido hoje do país. E, como eu disse e repito, a gente não tem aquela questão de fanatismo partidário. De amor à bandeira, né? É, agora, quando nós chegamos em um município e tem um outro partido que tem uma pessoa qualificada, preparada, que tem a simpatia da população, respeito, vida pregressa, que não tem do que se envergonhar, está mais apta, por exemplo, a assumir a prefeitura, o nosso partido apoia. Então, cada cidade é uma realidade. Agora, nós temos condições de indicar candidaturas a prefeitos ou vices em vários municípios. O União Brasil foi o partido que mais cresceu, ou melhor, o terceiro, perdão, o maior partido que mais cresceu. Em número de filiados, também, é o terceiro no nosso estado. Nós temos tempo de propaganda eleitoral gratuita, isso é importante também, numa composição para uma majoritária. E, como disse e repito, é o terceiro maior partido e vamos continuar trabalhando nessas nossas viagens. A gente trabalha também um pouco o partido, identificando lideranças que queiram participar do processo político, especialmente aquelas pessoas que nunca se envolveram com política, mas estão preparadas. Elas já fazem política, mas não sabem. Muitos acham que política é só ser um mandatário, ser um vereador, um deputado estadual e assim por diante. Não é. Na verdade, tem muitos líderes comunitários que fazem um papel político fundamental na sociedade e essas pessoas nós queremos envolvidas para fazerem a diferença na política. Tá certo. Deputado, falando sobre o recurso que vem para a chancheria, vem para qual área? Bombeiros, 100 mil reais, saúde, mais 100 mil reais e mais 100 para a infraestrutura para ajudar na pavimentação de uma rua. É só o começo, viu? Foi a primeira possibilidade que tivemos de encaminhar emenda parlamentar e, repito, aqui para a região um pouquinho mais de um milhão de reais. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua visita, pelo seu tempo, por olhar para a chancheria com bons olhos. Muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre e pela acolhida. Forte abraço. Deixa eu só dar um abraço aqui para o Colelo, que é o nosso coordenador. As pessoas que desejarem entrem em contato com ele. O Renato está aqui também. O Renato, que é diretor do IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, são pessoas que sempre estão aí nos ajudando, conversando com a população e também apresentando as demandas da região para o nosso gabinete. Muito obrigado a todos. Nós conversamos com o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, falando um pouquinho sobre as ações do mandato sobre 300 mil reais que vêm aqui para a nossa região. São 8 horas e 12 minutos para Liberty Outdoor Center, Marafim Móveis, Neuza Despertar e Galemáquinas. Esse é o nosso Rádio Café. Vamos lá. Marafim Móveis, Marafim Móveis